A festa de São Cristóvão, comemorada há mais de 20 anos pela Paróquia Cristo Redentor, inicia nesta quinta-feira, dia 7. O objetivo do evento é comemorar a vocação dos motoristas, dia dos pais e dia do agricultor, integrar a comunidade e reunir recursos para manter as atividades pastorais. As atividades seguem até domingo, com ampla programação. É um momento muito importante, um momento onde a nossa comunidade se mobiliza, as pastorais, as pessoas se organizam para ajudar, estarem juntos para realizar essa atividade. A equipe já está preparada para iniciar a festa, fazendo os alimentos que serão vendidos e toda a estrutura para receber a comunidade. Fica o convite para que todos participem conosco. O nosso pessoal, como se pode ver, já está todo motivado, organizado, trabalhando para receber a todos com muito carinho. Todos os produtos de cozinha que estão sendo realizados, estão sendo confeccionados. Pães, cucas, bolo, grôstoli, pastel, tudo está sendo realizado com muito carinho para receber a todos. Já a partir de sexta-feira, já temos a venda de todos esses produtos aqui da nossa cozinha. E assim segue até o domingo. Tchau. Tchau.